Oi pessoal e aí tudo bem com vocês bom gente então vamos lá vamos começar mais uma make aqui então bora para a maquiagem vamos começar pessoal se vocês estão gostando do vídeo estão gostando aí das make gente deixa aquele like aí tá bom então bora lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, quem curte batom assim dessa cor, quem gosta aí de batom escuro, viu? Por isso, gente, eu botei a sombra mais clara, o olho ficou mais claro e a boca ficou mais escura, olha. Como é que o batom é bonito, ó. Viu, gente, quem gosta dessa cor de batom, viu? Hoje eu dei o destaque pra boca, ficou um bocão, uma boca escura, tá vendo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da make de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse batom bonito, bem escuro, um vinho, tá bom? Então, gente, até a próxima make, até a próxima maquiagem. Tchau, gente. Tchau, tchau.